Como é que é pessoal? Aqui com vocês é a casar e sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Parking Tycoon Business Simulator, o nosso simulador de parqueamento ou Parking Simulator, como queiram chamar. A mudava é se ainda me lembro dos comandos, já não jogo este jogo há um tempinho e basicamente para quem não tem acompanhado nós estamos a construir aqui um parque de estacionamento enorme, que isto ainda vai subir para cima salvo erro e estamos aqui a construir um parque de estacionamento enorme, onde é que está aqui? Tenho que me lembrar dos comandos, já não me lembro destes comandos pessoal. Basicamente é isso, temos ali um objectivo de chegar aos 10 mil dólares, de resto, já tenho lixo no chão outra vez, e de resto, bom, não sei. Temos aqui a nossa cancelazita, porreiro, ok, vamos receber aqui uns gits, bota cá e siga para cima. Ok, fecha, não tem mais nenhum. A ver como é que estão aqui as paredes, se isto está pintado, não, não está pintado, está tudo orientado. Ok, temos aqui outro carro a sair, e espero que estejam a gostar deste jogo pessoal, é um simulador, eu curto simuladores também, além de outros jogos, mas curto simuladores, quando me correm bem, porque por vezes, por vezes correm-me um bocado, um bocado, um bocado mal, um bocado mal, um bocado mal este jogo, com filha da mãe. Calma, não stresses. Pode dizer, não sei se está a ver umas quebrasitas de frames pessoal, a mim está a me dar umas quebrasitas de frames, mas pronto, é o que é, aquilo que eu estava a dizer é que, normalmente, estes simuladores dão-me treta no PC, não sei porquê, mas costumam-me dar porcaria, costumam-me dar treta, mas de resto, vamos a ver como é que vai continuar, isto é, eu vou continuando a jogar, ok, vou continuando a jogar até, até isto dar alguma coisa. Como eu estava a dizer, vou continuando a jogar até isto dar treta, espero bem que não dê, não é? É evidente. De resto, basicamente é isso. Bem, o que é que a gente vai fazer hoje? Temos que aumentar aqui, a mim está-me a dar uns entravesites pessoal, umas quebrasitas de frames, o que é que eu precisava de comprar mesmo? Aqui, posso comprar isto, isto é o quê? Isto já está aberto? Já, ou não? Deu? Acho que não. Acho que não deu. Ou estou errado? Ok, 128, bom. Não, acho que não, acho que não deu nada. Ok, vem aí outro carrinho. Isto basicamente é muito isto pessoal, nós temos que orientar, temos que construir aqui o nosso parque de estacionamento, meter-lhe uns... meter-lhe um... este velho para andar, porque me vem roubar carros. E aí, sai daqui burro de merda. Caraças. Encomendei, sempre encomendei. Aquela merda não me deu sinal, mas pelos vistos encomendei. Ok. Tem aqui alguma coisa ou não? Ok. Já, encomendei. Não leva mais? Não, não leva mais, não leva mais. Ok. Esta merda é o mesmo que... E ainda tenho aqui cenas para meter. Ah, place. Ok. Tá, tá, tá. Tá, 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 tá. É que está aqui a pita feita estúpida. Ok. Siga. Ainda tenho aqui alguns. E já não tenho mais nada. Ok. Eu tenho aqui mais o que candeeiros. Ah, já tenho ali candeeiros. Então não preciso de mais. Ok, está a sair. Excusam de apitar, meu. Excusam de apitar, porque eu estou a ver-vos. Siga, bota. Ok. Ok. Aqui, grátis. Tem tudo. É, as grátis. Não sei para que é que servem mesmo, mas pronto. Acho que ainda tenho lá mais. Pessoal, volto a dizer, peço imensa desculpa se estiver aos lags. Se estiver aqui a... Com uma quebra de prêmios do caraças. Mas eu não consigo fazer nada. Ok. Vamos aqui. Vamos... Não. Puxar isto. Place. Tal. Também só tinha uma. Ok. Tem que mandar vir mais. Ah. Hey. Get the hell out of here. Sai corno. Vamos abrir aqui o Portinholz. Desde que meti esta porcaria foi uma alegria, pessoal. O pessoal não se pira. O pessoal andava sempre a pirar. E assim, já não fogem. Ok. Bem mais nenhum. Não. Tenho lixo. Tenho. Ué. Deixe-me ir apanhar aqui o lixozinho. Temos que ir apanhando estas coisitas todas. Estes lixos e o pano. Metendo senassas aqui no nosso parque de estacionamento. Para ficarmos... Onyx. É só lixo, meu. Para ganharmos ali a reputação. Para virmos a reputação para... Para podermos desbloquear mais cenas, não é? Deixei para aqui um saco de lista aqui. Pega. Basicamente é isso. Espero que estejam a gostar, pessoal. Não se esqueçam. Subscrevam, pessoal. Subscrevam o canal. Epá. Dão uma ajuda bastante grande... Para o canal subir, não é? E dão uma ajuda a mim. Olha, consegui fazer uns 10 mil. Boa. E dão uma ajuda bastante grande ao canal. Deixem o vosso like se gostarem dos vídeos. E basicamente é isso. Temos que comprar aqui mais tretas. Isto hoje está-me a dar uns lags, pessoal. Não sei como é que vai aparecer no vídeo. Peço imensa desculpa se aparecer tudo aos cortes. Mas não estou a conseguir fazer nada disto. O que é que eu tenho aqui mais? Tenho estas merdas de lâmpadas. Isto ainda mesmo para onde? É como eu vos digo, já não... Ah, era aqui... Mas já tem... Já, já tem as quatro. Ok. Então não preciso. Ok. Filho da mãe, mano. Tenho que estar sempre a aturar, a levar com estes gajos, destes velhos de merda, na maquia... Ah, sai. Ei, sai. Não te pires, não te pires. Ah, bom. Siga, próximo. Amora, tenha outro. Só dinheirinho a entrar. Sei que é importante. Eita, está a sair tudo agora. Boa. Mais algum? Vem, mais um. 200, Paulo. Muito bom. Ok. Vamos encomendar então mais coisas. Vamos meter grados nesta porcaria toda. Vamos encomendar aqui umas gradosinhas. Ah, tá, 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 tá. Ah, não sei se isto chega, se não chega, tá. Bom, gastei quanto? Uma talega de dinheiro. Ok. Bora. Vamos fechar, vamos dar uma limpeza, porque isto já está tudo cagado outra vez. Isto era bom, isto era bom, isto era bom, era que esta porcaria tivesse empregados, para contratar, para que um gajo pudesse contratar, para dar aqui uma ajuda nestas tretas. Mas, pelo menos, para limpar, para limpar, para limpar, porque isto é um castigo do Caraças, termos que andar aqui a limpar, abrir portões e a cobrar dinheiro e etc., mandar vir cenas e, bem, isto é uma carga de trabalhos do Caraças. Ok, então, vamos aqui, certo, aqui, isto, puxar aqui ao máximo, ah, eu não posso por causa do peso, ok, ok, não é isto que eu quero, porra, também não é isto que eu quero, mas, bem, lá, um besunta, já, para me pintar esta merda toda. Ei, sai da merda aqui! Aqui, esta porcaria! Estão, estão! Este já não tinha! Este não dá para meter! Oh, que caraças! Tem, tem, tem! Tem, tem! Tal, 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 tal. E acho que comprei demais! Comprei merda desta para caraaah! Ai não, ainda falta aqui, porra! Ok! 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 E, está feito! Ok! Aqui está tudo perfeitinho! Ah! Está fechado! Aparentemente está fechado esta merda, não é? Só tem duas entradas, agora! Agora, o que é que nós temos que fazer? Não faço a mínima ideia! Temos que ir limpar! Temos que ir limpar esta treta! Está toda cagadita! Ok! Está limpo não! Está sujo! Oh, Deus! Está limpar esta merda! Ok! Já vem aí um carro! Quer dizer pessoal, isto hoje parece que está assim uma queda de frames enorme! Peço imensa desculpa se aparecer no vídeo! Mas, pá! Não tenho grande solução para isto! Não sei o que é que se passa! Eu com estes jogos estou sempre tramado! Não vale a pena! Com estes jogos de simulador estou sempre tramado! Fica-me sempre assim! Está bem! Já sei que está lá a gente! Vai ter é que esperar um bocadinho que eu estou nas limpezas agora! Isto é complicado porque um gajo tem que andar ou nas limpezas ou abrir portões e o cara... Já não tenho mais nada! Fala-se por aqui à espera! Não sei por aqui! Já vou! Ok! Avilha 220! Bem bom! Mais um! Ah! Já temos 10.930! Bem bom! Já temos um dinheirinho do caraças! Mais outro! Temos que ir comprar mais chenas! Não sei o que é que poderemos comprar mais! Mas temos que ir comprar mais chenas! Vem lá! Não! Ok! Vamos aqui! Oh! Chops! Isto é o Kiko! Não faço ideia! Mas vamos comprar aqui... 9000! É! Epa! Pode ser! Não! Não dá! What the fuck... Só dá isto?! É Zé! Calma, mano! Porra de foda-se! Vocês são caraças! Siga! Vá, mora! Andamento! Are! Está a andar! Mais algum? Não? Ok. Vou apanhar uns lixos, apanhar uns lixos. Se eu ver, se eu encontrar. Ok, não há, está aqui, boa! Não vejo um peido. Ok, está feito. Delivery, ok. Oh, filho da mãe! Já me pintou aquela merda! Porra, meu! Porra! A sério, meu! Com que caraças! É que baixa-me logo a reputação desta pocaria, meu! O que é que eu encomendei? Foi isto! Isto pode passar para ali, isto pode passar para ali... Ah... Tá! Ok! Ok! Está, tá! Esta merda é o que é? Esta merda é o que é? É! Muito bem! Epa! Não tenho mais? Não tenho mais! Não tenho mais! Não tenho mais! É as coberturas para não apanhar sol, nem chuva, nem o caralho! Está bom! Não sei se tenho mais aqui... Quantas é que eu mandei vir? Ah... Não! Aqui não tenho mais! Mandar vir mais! Tenho dinheiro? Tenho! Ah... Isso é fónico, sério! Eu não posso mandar vir muitas, meu! Sério? Mandar vir aos... aos bexichos? Correto! Calma! Estressados do caraças, meu! Não... Não! Não! dar lixo basicamente o jogo basicamente o jogo é isto é ir apanhando estes lixo ganhando uns troquitos com o parque de estacionamento ocupando metendo mais cenas novas no parque de estacionamento como arbustos e estas precarias deste mas eu tenho lixo, onde é que está o lixo? não estou a perceber não estou a perceber metendo estas coisinhas estes arbustos, estas flores e caraças que é para irmos subindo de reputação e depois basicamente deve ser deve dar para deve dar para para subir para aumentar para cima esta treta e etc que a intenção é isso é subir mesmo aqui o nosso parque o nosso parque de estacionamento ok, vem mais algo? vem é pena, mas só consigo encomendar pouca coisa não percebo não, 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 não isto, isto isto e place ok não, não, não não, não está 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 esta merda faz alguma coisa mal que pergunte ok 30 ah, dá mais dinheiro sim dá mais dinheiro boa ok siga fecha e aí sai velho sai velho sai velho anda cá corno anda cá corno do caraças meu não 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 mas onde é que está a porcaria do lixo que eu não o vejo já tenho um caralho de um saco aqui ok é preciso é calma é preciso é calma não stresses mano tens muito estressado meu não pode ser assim meu não podem estressar tanto só vos faz mal só vos cria cabelos brancos é preciso que caraças ficam velhos então apanhas vai ver tá tá tem mais algum não estou a ver pá eu acredito que isto tenha um guarda aqui a ter esta porcaria aqui eu acredito que tenha aqui um porteiro ou guarda ou seja aquilo que pôr não aparentemente ainda não está desbloqueado nem pô da sério assim não consigo lá está pessoal eu assim não assim é difícil quando quero fazer as limpezas ou que é pá então quando quero fazer as limpezas tenho gás sempre aqui para cobrar dinheiro é assim um bocado complicado fecha 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 ah bom foda-se não dá não dá pessoal não consigo fazer nada disto ok não vale a pena estar a fechar que vêm mais carros não ok vamos apanhar aqui uns lixos ou tentar apanhar aqui uns lixos nada nada aqui nada 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 e nada nada que nada me se afoga népia neruto está aqui mais um e está limpo é pota cagua se pode seguir merda siga pra bingo está fechado deixa-me encomendar mais era mais o que ah destas merda ok ok chop tal tal ai Eia com caraças, mas como assim? Tal? Só não dá para encomendar duas? Como assim? Porquê que só dá para encomendar duas? Não percebam. Não consigo perceber. Não consigo entender essas situações. Bem, não sei onde está mais lixo. Ainda cá, boy. Anda cá, Zofrino. Ainda vou receber dinheiro deste. Onde é que ele vai? Sério? Porno. Bem. Ok. Ok. Ah, não percebo porque é que só consigo encomendar duas. Então, isso é muito lógico. Mas seja como for, a gente vai encomendando e vai metendo aqui. Porque isto, pelos vistos, dá mais dinheirinho à gente. Place, tal. Tal. Ah, não tenho mais. Tenho que ir encomendar. Não consigo perceber. Bom, bom dinheiro. Siga. Basa. Vamos lá. Vamos lá encomendar mais. Mas porquê que eu não consigo encomendar mais? Não consigo perceber isto. Shop. Certo. Espera aí. O que é que eu tenho aqui emploiar? Hã? Porter. Ok. Tal. Deu. 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 Alto. 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 Faga que bom! Até nem queria! Até nem queria! Hum? Tá! Mas... Não percebi. Ok. Mas ainda não era para ter um guarda? E um roteiro? Não percebi. Correto. A recordação é qual era o rezando... Não estou a perceber, pessoal. Não entendi. Não era para ter um porteiro e um guarda? Olha lá o que é. Como assim? Bem, não sei. Não faço a mínima ideia Não faço a mínima ideia Calma, espera só uma becazinha, oh man Que eu estou aqui só a dar uma limpaise nesta merdiço Que isto já mete nos oscães Não e não Não estou a perceber Não era para ter um guarda e um porteiro, não era? Era, não era? Ouvi mal Employee, ok, empregados Porter, que é um porteiro e um guarda Ah, e tenho um cleaner Mas ainda não está aberto, só nível 4 Pessoal, não estou a perceber Não sei o que é que se passou Não faço a mínima ideia Supostamente Era para ter um guarda e um porteiro Um gajo Para estar aqui a abrir A portinhola E não tenho Não sei Logo se vê Vamos continuar o nosso joguinho O nosso joguess Tenho aqui Coisa? Não Não, tenho a lixo Tenho a lixo mas tenho que fechar esta merda Estes gajos Basam e não pagam Ok, lixo, lixo, lixo Está aqui lixo Ah, mais lixo Não há, não há, não há Ok, maravilha Não, não Está bom, não tem mais Coanix Ok Tenho que comprar mais Xenas destas Hei, sai do diabo BASE Caraças Easy Estou cá Já viste a porta aberta Já estavas para vazar Não? Onde está? Chegais, mano Não me falta o velho ladrão ainda Isto tem lixo? Tem, sim senhor Está sempre cheio de lixo esta merda Pô, não é isso Com que caraças Nem é bom Lixo Há aqui Mas há pouco também Não há muito Aqui Já vou, já vou Já percebi Que tenho lá pessoal Já lá vou Né, pia, né, pia, né, pia, né Mal Ah, bom Ok Calma Diga Para Andamento Ponham-se Já estou com 13 mil Quase com 14 mil 14 mil Ok Fecha Vamos encomendar Só despejar esta merda aqui Para não estar aqui a sujar Encomendar aqui um Pá, mais umas tretas destas Um, dois, três Um, dois, três Não consigo Só consigo encomendar dois Como assim? Não entendo Como é que eu só consigo encomendar dois? Isto não tem lógica nenhuma Não faço ideia Fecha Não Não Ok Mais, acho que não Bem, apanhar aqui os luchinhos Mas é pessoal Se estão a gostar Não se esqueçam Deixem aí o vosso O vosso like Se não são subscritos Subscrevam E... Pá, espero que se divirtam, né? Não tenho mais nada Aqui também não está Vamos dar uma limpeza aqui Porra Ok Lixo Ah, isto é um guarda Ok Se queres andar correndo Para trás e para frente Tá Tá Tenho mais? Tá Já, já não tenho mais Deixa cá ver Ok Entrou Lixou Ah, sim Está bem Olha, olha Olha ali Olha ali Vais fazer alguma coisa? Ah, já fiz Ah, pera Assim está bem Assim tenho mais tempo Para as minhas coisinhas Para orientar aqui o game Ok, ok Maravilha Então vá Lá ver o que é que a gente vai conseguir fazer daqui Agora sim Agora isto vai bombar Agora Trato disto E depois ainda tenho um gajo para limpezas Ah, não tenho mais nada, meu Pode ser só olhar para ali E depois ainda tenho um gajo para as limpezas Que maravilha Ok, está feito Está muito bacana Gajo cobra Tal Maravilha Espetáculo Ok, então vamos lá Ver o que é que temos para aqui Que agora temos um bocadinho Um bocadinho de espaço para Ok, isto temos esta treta Ok, que nos dá 5 1 2 Mas só conseguimos mandar V2 Porquê? Porque se eu mandar V3 Não dá já Ok, então manda V3 já isso Mas Ainda vamos aqui Depois o que é que temos mais no Shop? Decorações Ok Temos bancos Vasos Ok Ok Ok, ok, ok Sim senhora Muito bem Ok Ah Eu isto tenho Mas não consigo meter O Dendrinks Certo O que é isto? Coffee machine 1.500 Ok Podia encomendar uma merda destas Não era? Mas a gente já vê Vamos com calma Primeiro quero orientar aqui esta porcaria Consigo? Não Mas já mandei vir isto Certo E agora passa para ali Passa para aqui Passa para lá Colí Não Ah Porque ainda não veio Ok Porque ainda não Veio aqui as minhas encomar Ok Ou seja Agora nós Dedicamos só As limpezas E eu para o posto Porque temos aqui um gajo Para receber O guito Do portão Maravilha E temos um guarda Que vai atrás dos Duntas Olha que maravilha Assim está bem Ok É verdade pessoal O Este jogo está a vir no lugar do Fishing Planet Muito provavelmente Porque o Fishing Planet Ainda não gravei mais nenhum episódio Maravilha Ainda não gravei mais nenhum episódio Quero ver se upo mais um bocado Se upo mais um bocado o meu char Portanto a conta A ver se upo mais um bocadinho Aquela porcaria Para chegarmos ao nível 50 Para depois abrir mais mapas Até lá Até lá Até lá Se calhar Vou trazer Vou trazer aqui O Parking Tycoon Business Simulator Intervalado Com o The Last of Us Espero que estejam gostado Do The Last of Us Porque o jogo está Qualquer coisa de especial Oh Polícia Olha ali Olha quem vem ali Deixa cá ver o gajo Deixa cá ver se o gajo Vai atrás dele Olha tens que correr Um bocadinho mais de pressa Não Ok 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 Bacano Mas também se fores a correr Assim atrás dos gajos Estás deixado Pô Não mais chegas lá Não mais chegas a lado nenhum Ok E passo já Aproveito e passo já Porcaria de encomenda outra vez Tal Tal Como é que é Não estou percebendo Ah três Não Dois Só Ok Encomenda já Siga E vamos já metendo Estes aqui também Portanto deste lado Está tudo feito Não é Ok Falta só deste Ladex Place Tal Tal E não dá mais nada Vamos fazer aqui Umas limpezas Nepea 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 Está aqui Mas Aquilo que eu estava a dizer Pessoal Assistam Assistam Ao Last of Us Está brutal O jogo está mesmo Qualquer coisa de especial Se não viram Um É pá Aconselho vivamente A verem o Para se inteirarem Da Da história Assim Ao menos Ficam Interados da história Não vão Não 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 Ficam A ver O 2 E sem perceber O que é Que está a passar Assistam Também está aí No canal Está aí Na parte Das playlists Dois Só posso mandar A vir dois Três Não dá Ok Certo E E pá E basicamente É isso Deixem lá O vosso like Pessoal Se gostarem Dos vídeos Claro Deixem lá O vosso like Isso não são subscritos Pessoal Já sabem É só subscrever Não pagam nada Pessoal E a mim Dão-me uma ajuda Brutal Ok Mais dois Está Pronto Eu agora Tenho alguém Que me trate Dos ladrões E dos pintores De rua Dos grafiteiros E tenho alguém Que me trate Do portão Por isso Tenho mais tempo Para andar Aqui ao lixo Está limpo Então Para andar Aqui ao lixo É upar O nosso Parque Ok Já chegou Mais Cenas Ok Que dinheiro É que eu tenho Está certo O que é que eu queria Shopping Um Dois Manda vir Pronto Já depois Trato Isso O que é que eu queria Se calhar Já mandei Vira mais Não Tal Tal Já mandei Vira Um a mais Não interessa Não está Não está Não há problemas Não há problemas Ok Se calhar Manda vir Também o Coisa Para despejar Esta merda Entretanto Ok E basicamente E basicamente é isso O que é que temos Para fazer mais Upgrades O que é que temos Para fazer mais Upgrades Agora aqui Isto ainda não dá para o outro Não Tem que chegar ao nível 4 Ok Security Tenho as câmaras Mas isso não me interessa muito Isto já está tudo vedado Portanto não tenho mais nada para abrir Isto Estou a acabar As decorações Posso meter algumas decorações Tenho que ver onde é que dá Isto não dá E depois tenho a máquina de café Ok Vamos buscar Só aqui Esta cenassa Isto Isto Só quero um Exits Vamos fechar Oh Suplice Olha ali Oh Zé João A sério? Que a polícia não fez nada? Como assim? Mas a segurança não fez Não é a polícia É a segurança Mas a segurança não fez nada É só os grafiteiros que o gás vai? Sinto um traumado Pónix Bom Então Isto tudo está Por que é que aqui não está vedado? Não dá para vedar Não há pelos vistos não Está em obras Como é que estamos ali De reputação Ainda está Embaixo Então Tenho que ver se Ganho mais um bocadinho De reputação O que é que eu ia fazer mesmo? Já me esqueci Ok Aqui Ah ok Já tenho Tenho Ok Perfeito Ok Isto está tudo resolvido Isto está tudo orientado Portanto estão os traços Tem estas merdinhas todas no chão Correto Tem os vasos todos Certo Daqui deste lado Também tem Não Falta aqui plantas Vasos Vasos e plantas Certo Ora Vasos e plantas Falta Um Dois Três Um Dois Três Três Dois Três Ok Vamos aqui então Shop Aqui Ora Um Dois Três Três Quatro Cinco Cinco Um Dois Não dá Mano Uai Como assim Isto é tudo às prestações Não dá para fazer nada De jeito Sério Onde é que O meu trabalhador não foi embora Não Mas tenho aqui Não percebi Não entendi Bem Vamos ver o que é que a gente consegue fazer disto Ok Vamos ver o que é que a gente consegue fazer disto Ok Já chegou a minha encomenda Ainda tenho aqui lixo Mano Largaste? Não Uma lixa O olho Meu Ah Ok Ok Tá bem Já lá vou Mano Onyx Peito O que é que eu comprei? Ah Ok Isto Três Certo Ah Eu não entendo Por que é que eu não posso Mandar vir logo as merdas todas de uma vez Sinceramente Mas pronto Ok Quero Um, dois E agora quero Um, dois Já não dá Memo Pode A sério Isto é tudo às prestações Como que era Eu tenho Eu tenho que ir Ah ok Ah ok Sentei lá Isto é para ali Ok Isto é para aqui Isto é para aqui Isto é para aqui Para aqui Para aqui Certo Certo Plantas Não tenho nada Né? Né? Éo? Ok Ok, agora então vamos fazer mais uma limpeza, isto tem que ser limpo, ok, está limpo, delivery, ok, deixa eu ver o que é que nós temos para aqui. Isto, quero, quero, isto, quero, fecha, o que é que era para comprar mais, já me esqueci, um, dois, já me esqueci o que era para comprar mais, um, dois, já não dá fonex, para aqui, para aqui, deixa-me só ver aqui uma coisa, ok, parking, third, open, área 2, E tu fiques em dinheiro, o dinheiro arrebentou, que foi num instantinho à pressa, vamos buscar isto, o que é que eu abri, meu? O que é que eu abri, meu? O que é que eu abri? Isto não era para ser para cima, abri aqui, O que? Mas eu pensei que isto era para cima e não para o lado. Então será que estas merdas estão a preto e ainda tenho que abrir isto tudo? Como assim? Fogo. Correto. Ok. Tenho que encomendar mais umas latas de tinta para fazer lugares. Sim. Ok. Vamos aqui. Quero isto. Place. Quero isto. Pensava que esta merda era aqui para cima mas afinal não. Não. Quero isto. Place. Ok. Vou ter isto aqui. Só tenho um. E era para ali mas pronto. Não interessa. Bom. Vamos então. E a 24 está muito lixo. Vamos então só dar aqui uma limpezazinha. porque isto está muito sujo. Isto aqui está muito queigadeix. Está. 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 O onyx estão. Está. Ok. Orientado. Agora. Temos que encomendar latas de tinta. Mas vai ficar para o próximo episódio. Isto já está a ficar um episódio longo para ir de uma hora. E vai ficar para o próximo episódio pessoal. De resto. Vamos salvar aqui o nosso jogão. Tau. E tal. Ok. Becks. E. Tomenu. Espero que tenham gostado deste. Deste episódio pessoal. Conseguimos. 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 Dois empregados. Um guarda. Um guarda. E um. E um. Porteiro. E conseguimos aumentar. Voltar. Para mais um. Um. Mais um parque de estacionamento. Além. Nós já tínhamos um. E aumentamos para um segundo. Eu pensava que aquilo subia para cima. Só. Mas. Aparentemente não. Ainda vai mais para trás. E para os lados. Acho eu. E o caraças. E depois é que deve subir para cima. Penso eu que seja assim. Também não sei. De resto. Espero que se tenham divertido. Espero que tenham gostado deste episódio. Não se esqueçam de deixar o vosso like. Se não são subscritos. Subscrevam. E até a próxima.